Minha embaixada chegou Meu povo pede licença pra nada do cara desacatar Vem vadear no meu cordão, cai na folia meu amor Vem esquecer tua tristeza, fingindo a natureza, sorrindo a tua dor Eu vi o nome da favela na luxuosa academia Mas a favela pro doutor é morada de malandro e não tem nenhum valor Minha embaixada chegou, deixa o meu povo passar Meu povo pede licença pra nada do cara desacatar Não tem doutores na favela, mas na favela tem doutores O professor se chama pamba, cirurgia na macumba, medicina lá é samba Já não se ouve a batucada, a serenata não há mais E o violão desceu o morro e ficou pela cidade onde o samba não se faz Minha embaixada chegou, meu povo deixou passar Ela agradece a licença que o povo me deu pra desacatar Minha embaixada chegou, meu povo deixou passar Ela agradece a licença que o povo me deu pra desacatar Que o povo me deu pra desacatar Que o povo me deu pra desacatar Parabatababa 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 Galo cantou Galo cantou, galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora Vou-me embora Desse mundo De ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora Desse mundo De ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou A linha do mar Vou-me embora Desse mundo De ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora Desse mundo De ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir O meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo Pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Eu vou Eu vou Eu vou Vou-me embora Desse mundo De ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora Desse mundo De ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir O meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo Pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Lá, 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 lá Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu Beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me, quero sentir o teu perfume Beija-me com todo teu amor Senão eu morro de ciúmes Beija-me, beija-me, beija Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu Beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me, quero sentir o teu perfume Beija-me com todo teu amor Senão eu morro de ciúmes Ai, 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 que coisa boa, um beijinho do meu bem Tipo assim parece à toa o feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca, que gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral Beija-me, beija-me, beija Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu Beija-me, beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me, quero sentir o teu perfume Beija-me, beija-me com todo teu amor Senão eu morro de ciúmes Ai, 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 que coisa boa, um beijinho do meu bem Tipo assim parece à toa o feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca, que gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral O azar é seu, vem de me procurar Me abandona, me deixa, não quero mais ver A luz do seu olhar, você manchou O lar que era feliz e agora quer Voltar, o azar é seu O azar é seu, vem de me procurar Me abandona, me deixa, não quero mais ver A luz do seu olhar, você manchou O lar que era feliz e agora quer Voltar Leviana Leviana Sinto muito, mas vai tratar de sua vida Leviana Precisa, não eu te posso dar uma guarida Mas o meu lar Sente vergonha como eu Nosso amor Morreu Leviana Leviana Sinto muito, mas vai tratar de sua vida Leviana Precisa, não eu te posso dar uma guarida Mas o meu lar Mas o meu lar Sente vergonha como eu O nosso amor Morreu O azar é seu O azar é seu Vem de me procurar Me abandona, me deixa, não quero mais ver A luz do seu olhar, você manchou O lar que era feliz e agora quer Volta Leviana Leviana Sinto muito, mas vai tratar de sua vida Leviana Precisa, não eu te posso dar uma guarida Mas o meu lar Mas o meu lar Sente vergonha como eu O nosso amor Morreu O nosso amor O nosso amor Morreu O nosso amor O nosso amor Morreu É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo o que ela vê Uma vitrine E ela quer Tudo o que ela quer Tem o que dar sem reclamar Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oi Diz que vai embora É preciso É preciso É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo o que ela vê Uma vitrine E ela quer Tudo o que ela quer Tem o que dar sem reclamar Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oi Diz que vai embora Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oi Diz que vai embora Para satisfazer essa mulher Eu faço das tripas coração Para ela sempre eu digo sim Pra ela nunca digo não Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oi Diz que vai embora Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oi Diz que vai embora É preciso É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo o que ela vê Uma vitrine E ela quer Tudo o que ela quer Tem o que dar sem reclamar Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oi Diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora Para satisfazer essa mulher Eu faço das tripas coração Pra ela Pra ela sempre eu digo sim Pra ela nunca digo não Porque senão Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oi Diz que vai embora Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oi Diz que vai embora Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oi Diz que vai embora Encontrei hoje cedo no meu barracão Minha roupa de conde no chão Fantasias e plumas azuis a rolar E achei em pedaços bem junto a janela Milpinho quebrado por ela Tava igual sucedeu na canção popular Bem que eu quis atrás dela sair e brigar Mas depois eu pensei É melhor ela ir de uma vez e eu ficar Além do mais, sambista até morrer eu sou E onde a minha escola for eu vou Amor, a gente pede, a gente tem Amor que vem Como é que eu posso por ela trocar A emoção de ver Milma dançar Com o seu estandarte na mão E ouvir todo o povo, meu povo, aplaudir A minha escola a evoluir Minha ala comigo passar Bem melhor do que ela é sair na portela E um samba de enredo no asfalto cantar Lá, 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 Como é que eu posso por ela trocar a emoção de ver Dilma dançar com o seu estandarte na mão? E ouvir todo o povo, meu povo, aplaudir A minha escola a evoluir, minha aula comigo passar Bem melhor do que ela sair na portela E um samba de enredo no asfalto cantar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Dorinha, meu amor Porque me fazem chorar Eu sou um pecador E sofro só por te amar Dorinha, meu amor Porque me fazem chorar Eu sou um pecador E sofro só por te amar Não sei qual a razão Que sofro tanto assim Castigo Castigo sim Castigo sim Imploro Imploro a Deus Dorinha Dorinha Meu amor Porque me fazem chorar Eu sou um pecador Eu sou um pecador Eu sou um pecador Sem meu amor Sem meu amor Chorei Eu sou um pecador Que me deixou Que me deixou O culpado O gabiá O gabiá O gabiá O gabiá O gabiá O abato O abato Música Na glória, na glória 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 Que eu te fiz a rosa Vale mais que a tua dor Guarda a rosa que eu te dei Esquece os males que eu te fiz a rosa Vale mais que a tua dor Se tudo passou, seu amor acabou A rosa deve ficar Não canto qualquer do teu coração O amor reviverá Guarda a rosa que eu te dei Esquece os males que eu te fiz a rosa Vale mais que a tua dor Se tudo passou, seu amor acabou Se tudo passou, seu amor acabou A rosa deve ficar Num canto qualquer do teu coração O amor reviverá O amor reviverá E a tua dor E a tua dor João Valentão João Valentão João Valentão é brigão Pra dar bofetão Não presta atenção E nem pensa na vida A todo João intimida Faz coisa que até Deus duvida Mas tem seu momento na vida É quando o sol vai quebrando Lá pro fim do mundo Pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar É quando o cansaço da lida da vida Obriga João se sentar É quando a morena se colhe Se chega pro lado querendo agradar Se a noite é de lua a vontade É contar mentira É se espreguiçar Deitar na areia da praia Que acaba onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra Não há E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra Não há Meu reito já foi a Bahia? Não? Então vá! Quem quiser batapar Oi que procure fazer Primeiro foupar Depois o dender Procure uma nega baiana rock Que saiba mexer 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 Só com gengibir, cebola, iaia, na hora de temperar Não para de mexer, oi, que é pra não embolar Panela no fogo, não deixa queimar Com coca, dez mil reais e uma nega, oi, se faz um batapá Se faz um batapá, se faz um batapá Com coca, dez mil reais e uma nega, oi, se faz um batapá Se faz um batapá, se faz um batapá Bota castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta malacueta, um bocadinho mais Bota castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta malacueta, um bocadinho mais Amendoim, camarão, ralo, coco, na hora de machucar Só com gengibir, cebola, iaia, na hora de temperar Não para de mexer, oi, que é pra não embolar Panela no fogo, não deixa queimar Com coca, dez mil reais e uma nega, oi, se faz um batapá Se faz um batapá, se faz um batapá Com coca, dez mil reais e uma nega, oi, se faz um batapá Se faz um batapá, se faz um batapá Hoje tu voltas aqui, com semblante a sorrir Esperando que eu te receba e te dê Muitos beijos de amor, esquecendo afinal O que entre nós se passou, foi você quem me errou Te ajoelha aos meus pés, mas não vale mil réis Te conheço afinal, não mereço perder Tantos anos na vida, tentarei te esquecer Mulher, mulher, perdida Perdida, por que não honraste o homem? Manchaste o meu nome, e tudo quanto te overtei Jogaste fora, como moeda sem valor Um grande amor que me encontrou E valorizou, e valorizou E valorizou, perdida por quem não honraste o homem Manchaste o meu nome, e tudo quanto te overtei Jogaste fora, como moeda sem valor Um grande amor que me encontrou E valorizou, e valorizou E valorizou, mas hoje Hoje tu morras aqui, com semblante a sorrir Esperando que eu te receba e te dê Muitos beijos de amor, esquecendo afinal O que entre nós se passou Foi você quem errou Te ajoelho aos meus pés Mas não vale mil réis Te conheço afinal, não mereço perder Tantos anos na vida, tentarei te esquecer Mulher, perdida Perdida por quem não honraste o homem Manchaste o meu nome, e tudo quanto te overtei Jogaste fora, como moeda sem valor Um grande amor que me encontrou E valorizou Perdida por quem não honraste o homem Manchaste o meu nome, e tudo quanto te overtei Jogaste fora, como moeda sem valor Um grande amor que me encontrou E valorizou Um grande amor que me encontrou E valorizou Um grande amor que me encontrou E valorizou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que eu só ia nascer antes da madrugada Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que eu só ia nascer antes da madrugada Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar E não me encontrou Acreditei Até disseram que eu só ia nascer antes da madrugada Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar E não me encontrou E eu só ia nascer antes da madrugada E eu só ia nascer antes da madrugada E perdoei a sua ingravidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora soube que o caju anda Dizendo coisa que não se passou Vai ter barulho e vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso minha gente lá do mundo não se fez batucada Chamei o caju com quem não me tava E perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora soube que o caju anda Dizendo coisa que não se passou Vai ter barulho e vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Vai ter barulho e vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Vai ter barulho e vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Ah, coitado O neguinho gostou da filha da madame Que nós tratamos de sinhar Senhorita também gostou do neguinho Mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar A madame tem preconceito de cor Mas não pode evitar esse amor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor O neguinho gostou da filha da madame Que nós tratamos de sinhar Senhorita também gostou do neguinho Mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar A madame tem preconceito de cor Mas não pode evitar esse amor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Senhorita ficou com nome na história E agora é a rainha da escola Gostou do samba e hoje vive muito bem Ela devia nascer pobre também Gostou do samba e hoje vive muito bem Ela devia nascer pobre também Gostou do samba e hoje vive muito bem Ela devia nascer pobre também Você me pediu cem mil réis Pra comprar um soareto e um tamborim O organdim anda barato pra cachorro E um gato lá no morro Não é tão caro assim Você me pediu cem mil réis Pra comprar um soareto e um tamborim O organdim anda barato pra cachorro E um gato lá no morro Não é tão caro assim Não custa nada pra encher formalidade Tamborim pra batucada Soare pra sociedade Sou bem sensato Seu pedido atendi Já tenho a pele do gato Falta um metro de organdim Você, você, você Você me pediu cem mil réis Pra comprar um soareto e um tamborim O organdim anda barato pra cachorro E um gato lá no morro Não é tão caro assim Você me pediu cem mil réis Pra comprar um soareto e um tamborim O organdim anda barato pra cachorro E um gato lá no morro Não é tão caro assim Não custa nada pra encher formalidade Tamborim pra batucada Soare pra sociedade Sou bem sensato Seu pedido atendi Já tenho a pele do gato Falta um metro de organdim Você, você, você Você me pediu cem mil réis Pra comprar um soareto e um tamborim O organdim anda barato pra cachorro E um gato lá no morro Não é tão caro assim Você me pediu cem mil réis Pra comprar um soareto e um tamborim O organdim anda barato pra cachorro E um gato lá no morro Não é tão caro assim A Rita levou meu sorriso No sorriso dela meu assunto Levou junto com ela e o que me é de direito Arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos Os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo o violão A Rita levou meu sorriso No sorriso dela meu assunto Levou junto com ela e o que me é de direito Arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos Os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo o violão Mentira Tinha cá pra mim que agora sim eu vivi Enfim o grande amor Mentira Me atirei assim de trampolim Fui até o fim um amador Passava um verão, a água e pão Dava o meu guinhão pro grande amor Mentira Eu botava a mão no fogo então com meu coração de fiador Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor e dou risada do grande amor Mentira Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel o grande amor Mentira Mentira Fui rezar na Sé pra São José que eu levava fé no grande amor Mentira Fiz promessa até pro Xumaré de subir a pé o Redentor Mentira Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor e dou risada do grande amor Mentira Eu fui fazer um samba em homenagem A tanta malandragem Que conheço de outros carnavais Eu fui a LAP e perdi a viagem Que aquela tal malandragem não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Não espalha Aposentou A navalha tem mulher E filho e tralha e tal Dizem as más línguas Que ele até trabalha Mora lá longe Chacoalha No trem da central Eu fui fazer um samba em homenagem A tanta malandragem Que conheço de outros carnavais Eu fui a LAP e perdi a viagem Que aquela tal malandragem não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Não espalha Aposentou A navalha Tem mulher E filho e tralha e tal Dizem as más línguas Que ele até trabalha Mora lá longe Chacoalha No trem da central Mulher Você vai gostar Você vai gostar Tô levando os amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de anteontem Solta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher Não vai se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Põe os pratos no chão e o chão tá posto E prepara linguiça pro tiro a gosto Mucca Mucca Açúcar Mucca De gelo Limão E vamos botar água no feijão Mulher Você vai feitar Um montão de torrismo pra acompanhar Arroz branco e farofa e a malagueta A laranja Bahia ou da seleta Joga um pai, um acarice, outro tosinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher Depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveita a gordura da frigideira Pra melhor preparar a couve mineira Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão E vamos botar água no feijão Solta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão 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 E vamos botar água no fim 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 Eu sou o samba De corações brasileiros Mais um samba E vamos botar água no fim Essa melodia Para milhões De corações E vamos botar água no fim É lindo E vamos botar água no fim E vamos botar água no fim Alegria continua E vamos botar água no fim E vamos botar água no fim